E neste sábado começa também a funcionar o drive-thru de testagem contra a Covid-19, tá? Adalho Oliveira é quem traz as informações pra gente ao vivo de como que vai funcionar. O local a gente já sabe, né? Vai ser lá no quinto grupamento de bombeiros aqui de Três Lagoas ali na Filinto Miller. Mas, por exemplo, Odai, horário de atendimento, quem pode, quem não pode, como que faz, enfim, agora é com você, minha querida. Oi, Rudi. Olha só, começa amanhã aqui na sede do quinto grupamento do corpo de bombeiros a partir da uma e meia da tarde. Começa uma e meia e encerra às quatro horas da tarde. Segundo informações do comando do quinto grupamento do corpo de bombeiros, vai funcionar de segunda a segunda, mas a partir de amanhã. Hoje ainda os testes não estão acontecendo, né? Essa retomada acontece aqui em Três Lagoas, também na cidade de Campo Grande e na cidade de Dourados. Agora, o que já está disponível é o agendamento. A pessoa pode entrar no site saúde.ms.gov.br barra agendamento Covid-19. É muito simples, lá tem algumas orientações, a pessoa vai rolar a barra lá do portal e vai chegar até o final, clicar no campo Agendar Exame. Vai preencher os dados, né, conforme o portal está pedindo, todos os dados, cartão do SUS, documentos pessoais. E após fazer essa solicitação, aí sim, conforme a disponibilidade, ela vai conseguir fazer o seu agendamento. E tem que estar aqui alguns minutos antes, né, de entre 15 e 10 minutos antes do horário em que estiver agendada para fazer este exame. Se a pessoa tiver sintoma de febre, se ela for viajar, se ela estiver com tosse, ela pode fazer esse exame, está liberado. Porque a intenção é justamente, né, mesmo aquelas pessoas assintomáticas, é não contrair e passar para outras pessoas a não ter o risco, né, de viajar e retornar para trazer o vírus da Covid-19 para a cidade. O resultado, Rude, sai no mesmo dia. A pessoa vai poder receber através do e-mail que ela cadastrar no ato do agendamento, através do celular que ela cadastrou também no agendamento, ou ela pode entrar também no portal saúde.ms.gov.br barra resultado Covid-19. No mesmo dia ela vai conseguir. Os exames, Rude, são limitados a 50 por dia aqui no quinto grupamento do Corpo de Bombeiros, tá? Pessoas a partir de 12 anos de idade podem fazer, crianças abaixo de 12 anos não podem, não tem uma idade limite, mas tem a idade mínima. A partir de 12 anos, somente veículos com quatro rodas. Então, se a pessoa vier fazer o teste com motocicleta, não vai ser permitida a entrada, né? E tem todos os protocolos a serem seguidos. É só chegar com o carro na garagem do Corpo de Bombeiros ali, os vidros todos têm que estar levantados, tudo fechado. Só vai abrir na hora que o atendente der essa ordem, né? Para fazer o teste antígeno, que é aquele teste via nasal, através do cotonete. Então, tem que seguir todos esses protocolos para se evitar a contaminação. Além também, né? Se a pessoa estiver com sintomas, obedecer aqueles dias para ficar em casa. Outro ponto importante, se a pessoa está com sintoma, é importante ela aguardar o período aí de sete dias, reclusa, né? Em seu domicílio, em sua residência, para fazer o teste. Porque se ela fizer um pouquinho antes, pode ser que o teste não detecte e ela venha a ter que repetir novamente. Eu volto com você aí no estúdio, Rúdia. Meu querido, muito obrigado pelas suas informações. Está dado o recado, então, para quem em casa quer fazer, então, o teste ou acha necessário. Então, aí todas as informações e dicas da minha querida Day Oliveira. Lembrando que não pode ir de moto, tá bom, minha gente? É de carro, somente.